Oi, que fazada! Tudo bom com vocês? Minha amiga macaca da meia-noite, meus amigos chupanzé da madrugada. Vim aqui hoje, Fubá, que é pra lá testar uma receita de pudim de banana. Do quê? Pudim de banana, Fubá, vocês já viram falar disso? Que é pra poder agradar a miquimba que existe dentro de você. Se vocês sabem quem quer o miquimba, um beijo pro Brasil que vocês vivem. Eu vi essa receita na internet faz um tempo já, faz hora que eu tô querendo vir fazer pro cês, eu gosto das coisas de banana, eu acho que tudo que é de banana fica saboroso. Aliás, por que que não existe refrigerante de banana, não? Ou será que existe? Nós não sabemos ainda. Bom, depois eu vou pesquisar e saber. Tudo que é de banana é gostoso, Fubá. Mas pudim de banana eu nunca tinha visto na minha vida. Eu falei, não, preciso testar a qualquer hora eu vou testar nesse canal. Tô aqui, querido, lindo e filho rodando. Ai, meu Deus, eu lembrei. Tô aqui pra testar pra vocês. Parece que é saboroso, a mulher comeu e chegou a falar que era gostoso. Então vamos ver se é bom mesmo, Fubá. Vá anotando a receita na sua casa. Se for bom, você faz e se não for bom, você rabisca. Não há de ser nada, querido. Antes de começar a testar a receita, se inscreva no canal. É muito importante que vocês se inscrevam. Eu vou ficar louco de feliz. Não assiste vídeo clandestino, viu? Macaca. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam dos vídeos aqui no canal que ele vai mandar mais vídeos pro celular do Cês, Fubá. Vai pererecar assim, ó. Aperte o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo e vamos que vamos fazer esse pudim finíssimo, querida. Bom, cê pega um caneca, uma panela, qualquer coisa aí na sua casa, Fubá, e cê coloca uma xícara de açúcar. Vamos medir aqui, ó. Nossa, quanto açúcar, senhor. Se a pessoa for diabética, uma hora dessa, açúcar bate lá no cerebelo. Ela vira o zóio e já cai, né? Mas é a receita. Precisamos testar, precisamos fazer certinho, porque vocês são muito mudadeira de receita demais. Se eu não cuidar, vocês mudam o ingrediente. Então coloca uma xícara de açúcar. Vamos colocar também meia xícara de água. Vazou tudo minha água aqui. E uma cuillé de vinagre. A mulher falou que qualquer vinagre serve, Fubá. Então coloca aqui, ó, uma cuillé de vinagre. Olha lá. Aqui é pra dar uma azedada na coisa, né? Isso aqui é um vinagre de maçã, tem um cheiro de guspo, de beldo. Sabe? Ai! Quando você passa na frente do bar, andando, distraído, de repente você escuta o barulho e vai... Você dá até um pulo assim, ó. A hora que vê o beldo que escarrou e guspiu no chão. Tem esse cheiro. Não que eu já fui cheirar o guspo do beldo. Eu imagino assim, ó. Dá uma mexida aqui, Fubá, que é pra misturar os ingredientes bem misturadinho. Depois que tiver mexido, a mulher falou que é pra levar no fogo baixo. Baixo que nem sua vizinha. E não precisa nem mexer muito, não. Você deixa lá que ele vai virar a calda já. Você deixa puraninho. A hora que ele tiver meio que puxaninho, daí já tá bom. Vou levar no fogo aqui e já trago o ponto pra vocês verem. E quando vai apurando ali, Fubá, você pega cinco cuillés de água. Essa aqui, ó. Uma, duas, três. Imagina se você para na frente da casa de alguém. Tá morrendo de sede, você tá peregrinando pra rua faz horas já. Aí você para, bate palma na casa, pede um copo d'água, uma pessoa que não gosta de você. Ela fala, se quiser eu vou te dar cinco cuillés de água. Daí ela vai medindo. Quatro, cinco. Não presta, né, Fubá? Não presta fazer isso. Diz com golo d'água, uma senha de wi-fi, não se nega ninguém. E vamos pegar a gelatina sem sabor, dessas que vendem no mercado. Deixa eu abrir aqui. Vamos colocar aqui, ó. Deixa, e deixa hidratando. Que nós vamos usar essa gelatina depois. Nossa, mas gelatina sem sabor tem um cheiro de... Ai, sei lá. Ai, meu Deus, a calda ali fervendo. Vocês ficam me chamando pra conversar, me distraindo aqui. Qual é perdi a calda? Gente, pelo amor de Deus. Não desano minha receita. Ó, igual a mulher falou, não precisa nem mexer muito no fogo, Fubá, que ele pega o ponto, ó. Olha que tá meio amarelinho. Tá vendo? O meu parece que ficou meio líquido. Mas amarelou. Então eu vou colocar aqui. Cuidado que tá pelando de quente. Se cair um pingo desse do ser, querida, você sai correndo e gritando que nem uma cadela pro meio da sua casa. Você grita que você chega a cantar ópera. Se você olha pra cima, você vê a lua em 3D. Tá quentíssimo. Deixa eu colocar água nesse caneco, porque depois não há quem limpe. O meu demorou uns 5 minutinhos no fogo lá. daí você vai fazendo assim, ó. Você vai passando na assadeira. Que é pra ir grudando nas beiras aqui, ó. Vai pegando por baixo e vai passando na beira. Pega por baixo e passa nas beiras. Passa no meio também. Pega por baixo, passa nas beiras, esfrega no meio. Pega por baixo, passa nas beiras, esfrega no meio, passa por cima. Que daí ele vai grudando aqui na assadeira. Conforme vai esfriando, Fubá, vai ficando uma consistência de bala. Daí fica mais fácil. E se não desgruda seu pudim depois. Pode fazer uma catiça, querida. Não desgruda se você não fizer assim. Depois que você já terminou de esfregar tudo quanto é canto aqui, você aparte. Que agora eu vou pegar o liquificador, Fubá, pra fazer o resto das coisas. Aqui no liquificador, nós vamos colocar 500ml de leite primeiro. Deixa eu abrir esse leite aqui. Isso aqui tem que puxar o brinco dele. E vamos medir aqui o 500ml. Vai acabar com o meu leite, né? Só isso que tá acontecendo. Isso aqui é um leite de vacas finíssimas, querida. São vacas que ela não come esses doces caseiros feitos em cozinheira que esquenta cesariana em beira de fogão, não. São vacas que quando elas querem doce, elas mugem em francês, vem o mordomo com um paninho assim no braço, traz um capim açucarado pra ela, ela come, olha pra ele, só pelo olhar ele já sabe que ele tem que voltar pra trás e voltar pra trás que nem o Michael Jackson que ela não gosta que vire de costa pra ela. São vacas tão estressadas que pra ela dar um coice no fico do mordomo é coisa mais fácil do mundo. Se ele reclamar, ela manda embora sem direito a nada. E não adianta processar que ela tem dinheiro pra pagar advogado. São vacas carnistas de lidar. Então coloca aqui, ó, 500 ml do leite, fubá. Vamos colocar também uma caixa de leite condensado. Isso aqui não é um leite condensado, isso aqui é do mais barato. Tá escrito leite condensado semidesnatado, ou seja, é do mais rasgueira, né? Mais com o preço que tá as coisas, não tem jeito. A receita da mulher também era do rasgueira. Então não tem problema, fubá. Vou abrir aqui também a orelha de baixo pra ele poder colocar tudo o leite condensado aqui. Pra ficar louco de gostoso a receita. Ó, e coloca tudinho aqui, fubá. Agora que a forma já esfriou um pouco, ó, fica mais fácil passar nas beiras aqui, ó. Esfrega embaixo, passa na beira, esfrega embaixo, arrasta no meio, que é pra ficar bem coisado. Parece uma balona stick push. Agora eu vou pegar duas bananas, mas duas bananas bem maduras, as mais maduras que você achar no mercado. Sabe aquelas bananas que já tá até suada em volta? Igual essa aqui, ó. Tá juntando mosquito, que nem o mosquito não quer mais. O mosquito fala, ah, chega. Não é porque eu sou mosquito que eu vou ter quem também lembeu a banana nessa situação. Essas são as melhores bananas, fubá. Bem madurinha mesmo. Aquela que o feirante não tem a audácia de vender. Tá vendo aqui, ó? Tá parecendo um creme. É desse jeito. Tira o biquinho, que eu não gosto de biquinho de banana. É pra você fatiar com a faca, na verdade, a mulher fez com a faca, mas eu tô fazendo com a mão aqui mesmo, que a banana tá desfazendo. Isso aqui é uma banana que você dá pra um macaco, nessa situação de pretume que tá, o macaco joga a banana na sua cara, mostra o dedo, xinga três nomes feios e vai embora. Mas quando ela tá madurinha assim, a mulher diz que daí que dá o sabor gostoso, que você vai sentir o poder da banana. Nossa, a minha tá demais, gente do céu lá. O pudim já tá aqui, ó, na casca. A hora que eu comprei não tava suada, mas veio na sacolinha, daí ficou nessa situação. Isso aqui, se der pro macaco, vai dar uma desenteria no macaco. Com o macaco vai passar 17 dias fio obrando, gritando, suspirando, gemendo e chorando. Vai ficar com a boca do zóio de Tandera tudo assado. Nunca mais ele vai aceitar a banana da sua mão. Vai ser um macaco que toda vez que você abre a janela da sua casa, ele vai tá lá na rua gritando, lazareada! Tá boca a boca do meu seribilo? Deixa eu lavar a mão aqui, ó. E agora, fubá, nós vamos bater bem batido pra ficar um creme bem ralinho. Então a mulher falou assim, bata uns três minutos, uns quatro minutos, até você ver que desfez bem a banana. Vamos bater. Pronto, depois que tiver bem batido, fubá, tiver mais batido que porta de caloteiro e dia de pagamento, você vai pegar, cadê o negócio aqui? Aquela gelatina que você deixou apartada e vai levar no microondas por uns 15, 20 segundos, vá assuntando, que é pra derreter esse... virar uma água. Vamos levar no microondas. Olha lá, ó. O meu já deu certo, fubá. Bateu aqui, vamos colocar aqui no liquidificador também, se consegue ver. Ah, eu tô colocando aqui, fubá, que a câmera não pega. E agora, nós vamos bater por mais um minutinho que é pra ajudar a incorporar. Ai, credo, parece sombração quando entra, o espírito entra no corpo da pessoa, né, incorporar. Vamos colocar aqui e vamos bater, mais uns dois minutinhos, o Guiá falou. Pronto, fubá, bateu. Não dancei muito agora dessa segunda vez, porque a gente chega uma idade e se ficar se mexendo muito, desloca o quadril. Então, eu não posso deixar acontecer isso. Vamos pegar aqui a nossa forma, lá, já secou. eu acho que era pra ficar mais moreninho, tá achando. Mas tá bom. Vamos por cima aqui, ó. Vou pôr na forma, fubá. Nossa, que cheiro de banana, meu senhor Jesus Cristo. Não fez de banana, quer que cheiro o quê? Maçã? Olha, deu a forma certinha, fubá. Ai, quero ver quem lavar e lavar esse negócio aqui depois. É o lavar que é a tristeza, né? Fazer as coisas, comer gostoso, mas eu tarde lavar vazia. Ai, que tristeza. E agora, né, vamos levar na geladeira por no mínimo, a moia falou, quatro horas. Então, se tiver gente morta e fome na sua casa que não aguenta esperar as coisas ficarem prontas, pega uma corrente, passa na cintura da geladeira e fecha ela. Então, vamos levar aqui pra geladeira que a hora que tiver pronta eu venho aqui pra experimentar com vocês, tá bom? Espere aí. E tá aqui o nosso pudim, fubá. Eu esperei passar um dia. Vamos ver. Ai, senhor, você é que vai desgrudar? Parece que tá meio líquido. O da mulher, conforme ela fez assim, o dela já foi desgrudando. Será que o nosso vai desgrudar também? Não sei, fubá. Dá uma passada de faca na beira aqui só pra não, né, pra ter certeza que vai haver o desgrude. Ah, não, fubá, já tá desgrudadinho, sim. Ou tá desgrudado ou tá líquido, né? Ai, meu Deus. Vou colocar no prato aqui. Vamos colocar aqui no prato, vamos virar e seja o que Deus quiser. Ai, senhor, tô com medo. Eu vou morrer. Ai, fubá, junto comigo. Vamos virar. Tomara que deu certo. Vamos ver. Ué? Não caiu? Ai, não desgrudou. Ah, não, desgrudou sim. Ai, fubá, desgrudou de uma vez aqui. Mas que belíssimo. Ai, mas ficou meio... Dá uma empurradinha aqui no prato. Gente, que cheiro delicioso que tá. Ai, ficou bonito, né, fubá? Bom, vamos ter um pedaço, vai vir. Ai, tô me sentindo orgulhoso. Hum, que cheiroso que tá, fubá. Ah lá, ninguém diz. E agora vamos experimentar. Mas, gente, nunca imaginei que eu fosse capaz. Vamos ver o sabor que tá isso aqui. É agora, fubá. Hum, nossa, que sabor de banana. Eu não imaginei que ia ficar tanto. Hum, fica o sabor de uma banana bem madura, fubá. Ai, que gostoso. Tá uma delícia deliciosa, fubá. Pra quem gosta de banana, querida. Havia essa amiga macaca que já tão acesa aí. Hum, eu acho que ele não devia ser chamado pudim porque ele não lembra pudim. Mas é um doce de banana louco de gostoso. Hum, ninguém diz. Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido. Se vocês fizerem o pudim de banana, batam a foto, postem no Instagram e me marquem que eu vou dar coraçãozinho pra vocês. Adorei fazer esse doce. Faça um dia na sua casa, tem que ser um dia de calor, fubá. Acho que pra matar a fome, a sede e o calor. A sede acho que eu não mato não. Mas faça, faça e depois você conta pra mim, bomba. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Você pode dar uma fuçada como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal, fubá. Eu vou ficar louco de feliz, vou ficar louco de contente. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assistam dos dois. E sorria sempre, fubá do céu, que não é porque você tem duas bananas pretzando juntando mosquito aqui na sua casa que o celular vai fazer um doce gostoso. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau,